Que bom que você está aqui! Seja bem-vindo à aula prática de Cultivo de Energia, o famoso Tchigun. Vamos começar com os nossos dois pés afastados na largura dos ombros, em posição de Vudhi. Sinta sua energia. Aprofunde sua respiração. Vamos começar conversando com nosso corpo através de vibrações, dando leves toques na altura das costelas. Dando oi para os nossos órgãos internos. Batendo agora no ponto do tínus do coração, bem no meio do externo. Respire por esse ponto. Lá nas costas agora, nas alturas dos rins e das costas, dando leves toques para acordar o nosso corpo e soltar a musculatura. Permitir que a nossa energia possa circular livremente. Juntamos os dois pés. Shou-xi. Descanso. Dobramos os joelhos, afastamos os pés. Vamos agora entrelaçar os dedos e esticar os braços lá para cima. Essa posição se chama segurando as portas do céu. Com os ombros soltos, puxe o ar e ao soltar o ar, vire para o lado. Enche o pulmão para o centro e solta o ar virando. Essa é uma posição que ajuda a trabalhar toda a musculatura da sua coluna. Movimenta os seus órgãos e faz com que a energia possa fluir livremente pelo seu corpo. Quando o nosso corpo acumula tensão, quando ela acumula energia, a energia estagna, ela fica parada. Isso gera estresse, desconforto, sensação de fadiga e mal-estar. Quando a energia está circulando livremente, nós temos disposição, energia e uma sensação geral de paz, gratidão e bem-estar. Com os braços lá em cima, vamos puxar o braço esquerdo para o lado direito, sentindo toda a parte lateral do corpo. Trocamos de lado, respire fundo por toda a extensão do corpo. Devagarinho vai descendo os braços até a altura do coração, puxa toda aquela energia em volta, traga-o para o seu coração e empurra para baixo. Junta os seus pés e chau-xi. Descansa. Dobramos os joelhos e vamos afastar em uma posição aberta, a posição do cavalo. Estica os braços lá para cima e vai levando as mãos levemente até encostar nas duas coxas. Afunde até onde você aguentar. Vamos trabalhar nossa coluna com a posição chamada balançando o rabo do dragão. Faça um semicírculo completo com a sua coluna, olhando lá para frente e sempre terminando olhando lá para cima. Puxa o ar na subida e solta o ar na descida. Sinta a sua coluna trabalhando durante toda a sequência. Desça bem as suas coxas. Abre bem essa parte interna, chamada de porta da vida. Mantenha os ombros soltos, a mandíbula relaxada e não vale roubar. Tem que estar presente e sentir cada centímetro do exercício. Mantenha sua mente focada, somente na respiração e na execução da sequência. Suba desenrolando a coluna pelo meio, junta as duas coxas, os braços abrem na altura do coração, traga toda aquela energia para o seu coração e empurra para baixo. Junta os pés, braços ao lado do corpo. Sinta a nutrição da energia. Afastamos os dois pés na largura do ombro. Esticamos os braços lá para o teto. Pegue toda aquela energia dos céus e vai passando pelo seu corpo. Passe as mãos lá por trás na altura dos rins. Massageie os rins. Passe a mão por trás das coxas e alongue até lá embaixo. Sinta a parte posterior de coxa alongar. Suba por dentro da sua coxa, criando esse ciclo de energia, passando por todo o seu corpo. Os rins são como se fosse uma bateria de energia. Eles ajudam a fazer com que toda a nossa energia sempre esteja potencializada. Então cuide bem dos seus rins. Passe por trás das coxas, passando pelo canal Yang. Alongue as pernas, sinta aquela tensão saindo e volte por dentro pelo canal Yang, ajudando a circular energia pelo seu corpo. Perceba o trabalho de perna, de coluna, de ombros e atenção plena à sua respiração e ao seu corpo físico. Passando as mãos pelas coxas, tampando qualquer buraco de energia que possa estar vazando, deixando todos os seus canais de circulação fortes. Passando as pernas, traga as mãos viradas para cima, estica os braços para a lateral, traga toda aquela energia para o seu coração e empurra para baixo. Yang Chi Sinta a energia Agora, estica os braços lá para o teto, faça um punho e solte o ar lá embaixo. Aproveite esse momento para liberar do seu corpo toda a tensão. Então, tire do seu corpo e elimine todo o estresse, toda a tristeza, toda a raiva, todo o sentimento de medo, preocupação, toda a ansiedade, toda a irritação, todo o sentimento de solidão. Manda embora agora e permita que dentro do seu corpo fique somente paz, gratidão, saúde e diversão. Perceba a energia limpa fluindo pelo seu corpo enquanto você respira. Afastamos os dois pés na largura do ombro e vamos girar o tronco de um lado para o outro, deixando que os seus braços batam na altura do peito e também do abdômen. Esse movimento solta toda a musculatura da sua coluna e permite que a energia possa circular livremente por todos os canais da sua espinha. Muitas vezes nossa coluna fica tenso e a nossa cabeça para de pensar direito. Queremos sempre um pensamento claro. Agora, para estimular a circulação no nosso cérebro, vamos dar alguns toques na nossa testa. Coloque todos os seus dedos e empurre. Sinta a circulação. Esteja atento. Abrimos os braços. Traga toda aquela energia para o coração e empurre para baixo. Junta os dois pés e sinta a energia. Vamos subir na pontinha do pé, desce até a metade e bata no chão com um pouquinho de força. Este exercício se chama Mandando embora as três mil doenças. A nossa panturrilha é considerada o nosso segundo coração e ajuda a gente a circular o sangue. Respira fundo. Traga toda aquela energia para o coração e empurre para baixo. Afastamos os pés. E vamos fluir agora essa energia limpa. Começando com o exercício da fonte. Passe as duas mãos pela linha central do corpo e abra fazendo um círculo grande. Experimente agora fazer um lado de cada vez, criando uma espécie do símbolo do infinito. O símbolo do infinito tem bastante poder. Quanto mais símbolos do infinito, quanto mais figuras oito a gente fizer, mais fortalecemos a nossa energia. Voltamos ao centro. Respire fundo. E vamos fechar a nossa sequência com o centramento de energia. Abrindo o braço e puxando a mão pela linha central do corpo. Faça esse exercício sempre que você quiser se sentir mais centrado dentro de você, os seus princípios, os seus valores e os seus objetivos pessoais. Se atente à sua mão passando e ao seu nível de respiração durante a sequência. Lembre, esse é o seu momento de se manter em sua melhor forma. Estamos fazendo isso principalmente por nós e por todas aquelas pessoas que dependem de nós também. Para encerrar, vamos mostrar a nossa força na postura da árvore. Imagine que você está abraçando uma árvore grande. Respire fundo e se concentre. Sempre que você estiver passando por algum desconforto, imediatamente faça esse exercício. Ele vai te mostrar exatamente o que precisa ser resolvido e vai te ajudar a achar uma solução clara, concisa, efetiva e rápida. Devagarinho, vai descendo suas mãos, junta os pés e sinta a sua energia. Graças lá em cima, verde vitória, uhul! Comemore! Parabéns e gratidão!